VINAMÍDIA Está sim uma sexta-feira muito agradável e já tivemos a oportunidade de ouvir cantar Sarisari e também Titica e cá estão sentados no nosso sofá para a nossa conversa, sejam bem-vindos Boa tarde, boa tarde Boa tarde família Está tudo bem? É um processo enorme estar aqui com a Tikni Mas estás a olhar assim para Titica Igual o modo Vocês até estavam juntos há pouco tempo na turma O que é que tu és? Oh Sari Não, porque combinávamos de estar juntos aqui E é engraçado que Ela regressou, eu regressei E o primeiro encontro é aqui na Tavazimbo Ah ok Daí, não é? O espanto Muito amor Não é? Então há muitos anos Muitos anos Vocês são amigos de Titica? Há muitos anos Amigos e vizinhos Amigos e vizinhas Ah ok Como chamamos de produtora da Bud Beats Ele foi da Bud Beats Conhece a Titica há 15 anos A CK ainda nem existia Conhece a Titica há 15 anos Era o meu primeiro disco que é crush, não é? Ah, crush Era o meu primeiro crush já Há sério? Oh E ele sempre soube? Ele sempre soube Eu já me apaixonado Eu já fiz a foto e tudo Há sério? Como se fosse Há sério? Há sério? Pronto, né? Dá muitos anos E sempre que nos encontramos Há sério? Não era famosa, né? Tipo, apreciava pela televisão Ok Todos nós temos um crush De infância Ele era o Sari, né? Agora é o grande amigo Ok, ok Não aconteceu aquilo Mas a amizade É o mais importante E não são todos Não são todos que chegam a isso, não é? Mas também não vou morrer burro Eu sempre com o senso de humor bem apurado Então é, sempre, sempre Mas é bonito, não é? Preservar esta amizade entre os artistas E é bonito quando existe A gente cresce mais Aprendemos uns com os outros, né? É verdade Mas, Titica Tu chegaste quando? Olha, eu cheguei na sexta-feira agora Vim cá visitar Angola Visitar a minha casa Tu agora estás literalmente Estás literalmente a morar em Portugal É, uma temporada Não, esqueci Essa tua temporada está muito prolongada Não, eu vou e venho Já a última vez estiveste cá Uma temporada Quer dizer Estou a me encontrar lá Por causa da minha internacionalização Tenho tido festivais Tenho tido shows Tenho tido novos contatos Então a procura da Titica Para muitas pessoas internacionais Para as pessoas internacionais é muito Então há muita facilidade em Portugal Devido aos custos Ok Quer dizer Estás a ganhar em euros Um pouquinho só Não monte Daqui estão a fazer Se eu não me show Depois estão por nas páginas A Titica ganha um milhão Daqui não chamou mais Até está dando medo Está dando É Não, mas estás a ganhar em euros Não, graças a Deus Em euros Depois de reverter em Kwanza Está muito bom Quando revertido em Kwanza Dá um monte de Kwanza É Ela está a fazer o bambu inverso Não, depende Os cachos também auxiliam Às vezes vem Miquem Miquem Ah, Miquem Miquem Qual é o do caché mais baixo? O do caché mais baixo? É para dizer que não é ético Aprender agora Um artista a falar o caché Então Quem quiser saber o do caché Isso foi uma provocação Antigamente Fala com o teu gênero Mas Osário, tu também achas Que não é ético um artista dizer Quanto é que ele cobra por um show? É para o manu, cada um com os seus problemas, bro Sim, qual é o teu? Mais baixo, 300 mil com asas Mais alto Dependendo do mambo Dois milhões, três milhões We on the move Na verdade Mas isso sou eu Mas não Não sou o Sário Mas Desde os tempos de Sonangol Ninguém na Sonangol também falava sobre salários E eu tirava a minha folha de salário Imprimia, né? E o Pipo ficava tipo Pô, a tua folha de salário está ali Já vou buscar Acho que não tem que ser um segredo do Estado Até que a gente ganha, né? Muito pelo contrário Acho que devíamos saber E Achas que devia haver transparência, não é? Depois também fazemos aquele termómetro, né? Ok, pô Se calhar dá para aumentar um bocadinho mais Sim, sim Ou mexer um bocadinho menos, né? Mas na verdade Os cachês também humilham Depende do Estado confortável ou não, né? São cachos E também do momento que o artista está a viver É, é verdade Mas também quando depende Quando tu és um bom reputório Convém manter Mas às vezes aquela humildade bate E pá, também não estou a bater E pá Vou arrear um pouco, né? Mas, Titica Agora eu estou assim com a impressão De que tu, quer dizer Estás a deixar um pouco para trás, Titica Eu estou Eu estou sem relação a música Ela está poucas vezes na banda Quando é que tu foste assim? Sim Quando é que vais lá? Ficaste muito tempo lá Mas também tem saudades tuas Eu vi Logo que vem Faço já todas as televisões possíveis Imaginárias Porque não é visto Não é lembrado Então estou a priorizar mais A minha carreira internacional também Vai ser bom também Para mim para Angola Esta música com Ivan Alexei Depois do lançamento Já estiveste cá? Já Já estive cá Para apresentar a música Ok E também em breve vou lançar o álbum Estou sempre a falar Vou lançar já Também já esprei Também já na fase final Vou lançar um Kuduro E sinto-te cada vez mais Afastada de Kuduro Não, não, não Eu sempre Quem acompanha a minha carreira Sabe que eu sempre fiz esse Esse intermédio Kizomba Semba Kuduro Afrobeat Afrobeat O meu álbum novo Que está para sair Que é Passarelas da Vida 95% das músicas São músicas eletrônicas Que é a minha área de conforto Eu não posso totalmente Deixar de fazer Kuduro Não, não Mas não me interpretei mal Não, não me interpretei mal Eu gosto de um Kuduro Não, tu a esclarecer mesmo A dúvida de muita gente Eu não gosto Até o público Até tu faz isso O público de cobre Então O Kuduro é um estilo de música Que mais me internacionaliza Então nunca o deixarei de fazer Aliás O Kuduro O Kuduro é assim É o teu ovos do Se tu veres os mostros Que eu faço internacional Raramente eu ponho músicas Semba, que zomba É Kuduro É tudo pancadaria Ou seja Para fora do país O Kuduro está dançando Aqui também Para terminar Para terminar Vocês até são amigos Lidam bem Nunca cantaram juntos Por quê? Porque É muito assédio É muito assédio É Tanto que fica Mais de 10 minutos É complicado Pergunta às meninas Eu estava ali no backstage E eu É muito assédio Tipo Senhoras Não me interpretem mal É muita areia para o meu caminhão E Epá Existe um carinho Um respeito Uma admiração A agenda Vamos fazer já um doete Já agora A nossa agenda Muito rapidamente Estamos a terminar Tem alguma agenda? Tem Domingo Domingo Vou estar com o Sebastião Saxofonista Show do saxofonista Parabéns ao Sebastião Porque na altura A dada altura Está a seguir as pegadas Do Cota Nanuto Ele é maravilhoso No sentido de ter um instrumento E fazer show E vou estar lá com ele Domingo Dia 1 Estarei em Lisboa No Festival Coala Festival Brasileiro A todos os nossos Muito obrigado Meninas Obrigado Bom fim de semana DJ Saga Obrigado